22 horas e 45 minutos e meu ensaio hoje de tango encerrou por aqui, meu treino. Porém, eu queria dizer a vocês, pra quem não me conhece, a minha história da dança começou no break, no soul music e queria compartilhar com vocês uma música maravilhosa que eu amo e vou dançar aqui um pouquinho pra dar aquela tranquilizada, soltar mais o corpo, pra tomar um banho, ficar bem legal pra dormir e era assim que a gente dançava antes, nos bailes, nos anos 90, era muito show, espero que vocês gostem, segura essa aí, hein? E aí 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 E aí